Rapaziada, só avisando que o áudio do Insomnia tá muito ruim nesse vídeo, porque ele fez a cal pelo celular, então eu vou tentar legendar o máximo que eu puder, mas caso vocês aí não entendam alguma coisa, só deixando avisado aí, que tava difícil de entender mesmo até pra mim, então tá ligado? Mas enfim, o vídeo dá pra assistir suave. Alô? Alô, Dibica. Calma aí, mano, deixa eu acertar o volume da sua voz, né? Você tá longe do microfone ou você tá perto? Ah, relativamente perto, eu falo um pouquinho mais alto. Isso. É, eu falo um pouquinho mais alto. Aí, assim tá bom, acho. Bom, mano, tá gravando já, velho. Tá gravando? Tá rodando já? Já, mano. Vocês não sabem que série é essa aqui, né, mano? Ah, série editiva. Um monte de amigo seu, tá jogando uma turma, batendo papo, é isso? Basicamente. É isso mesmo. Mano, a diferença é que eu não tenho muitos amigos, velho. Até agora eu só fiz com o Diego só, e com o Tiago. Você é a terceira pessoa que eu tô fazendo. Deu de papo, mano. Sei lá, mano, acho que eu vou de cor, velho. A gente vai jogar quatro unidades de partidas aí, e é isso, mano, é só jogar aí, tá ligado? Deixa eu ver, patrão. Vambora. Então, rapazi... Ah, quer ser o link? Oi? Ah, tá, tá, pode ser. Rapaziada, essa é a segunda vez em que eu e que o Sônia... Não, terceira. A primeira vez que a gente interagiu foi no Carretado. A segunda foi quando a gente jogou 2v2 com o Tiago e com o Diego, e agora é a terceira, tá ligado? A gente nunca jogou junto, assim, só nós dois. Aquela turma pro Diego e o Tiago só é Insônia, mano. Foi, foi legal. Calma aí. Oi! Tá ligado? Impressionante como deixou pra me chamar bem na... No horário da gravação. Oi, Sônia. E se apresenta aí, mano, pro pessoal que provavelmente não é todo mundo que te conhece, tá ligado? Oi, meu, meu. Muito prazer. Meu nome é Insônia. Eu sou um aspirante pra player de Brawlhalla e... Não tem muito, eu não tenho muito que me apresentar. Eu sou uma pessoa, tipo, que que vencido, né? Pra se apresentar tanto. Não, mano, você não pode se tão... Se rebaixar tanto, tá ligado? Você é praticamente... Não sei, mano. Não sei, uma pessoa... Não consegui... Deixa, mano. Sônia, então... Então, você tem que... Você tem que criar o canal, velho. Pra ser, tipo, o Vecina. Neo, Neo Vecina, aí, mano. Vecina foi pro Multiversus. Estamos carentes, tá ligado? Ai... Caralho. A Vecina foi pro Multiversus. Abandonando a Brawlhalla. Vecina desumildou aí com o Brawlhalla. Sim. Morre não, né, Insônia? Mentira, velho. Mentira, isso aí é... Isso aí foi errado. Ah, que SPA, mano. Vamos, Insônia, mano. Ô, Nepo... Não, não, não. Que inimigo da morte, filho. Você... Eu vi que você, quando a gente jogou a Custom, lá, né? Você... Jogava muito com o Nerd de Cannon, velho. Você... É... É main Cannon? Que que é? Ah, cara. Por uma época, já foi. Já... Já... Eu me olhei pra caramba outro. Hydra... Tem Taze aqui. O nome é da Taze do Nepo, né? Pra mim, não rolou. A Sidra? A Sidra não deu certo. Caraca, velho. Como? A Sidra é, tipo, literal... Uma da... Tipo... A Onix e a Sidra, acho que são as melhores Legends de Cannon que tem, tá ligado? Melhor gente que tá tendo. Tem, tipo, um zolta, né? É, tem um zolta. Um zolta da minha. Tipo, arco ele... Ih, errou o tru, mano. Não pode, Spar. No campo, não pode. Não pode. Ah, mano. Tô de Hammer. De Hammer, tô uma negação, velho. Tirou meu primeiro chog de Hammer. Hammer era pra ser minha arma principal e acho que é uma das minhas piores armas, tá ligado? Atualmente. Ah, mesma coisa minha com o GS. O GS era pra ser minha arma principal, só que... Então você é main... Vai dizer que você é main J-Un. Sim, sim. Tudo que tem GS, velho. Tipo, até Arcadia. Arcadia não, mano. Arcadia é triste. Eu não gosto de Arcadia, velho. Desculpa. Tipo, eu que boneco também não gosto. Eu não gosto até. Nossa, deu pra ouvir nada, mano. Se eu falar que eu entendi, eu vou estar mentindo, Spar. Tipo, eu que jogo com Arcadia também, velho. Eu acho o boneco ruim também. Sério? Sei lá, tem alguma coisa estranha na Arcadia, não tem, velho? Tipo, ela não tem... Uma aura de bom Legend. É estranho, eu morria. Aí eu não volto, mano. Aí desculpa. Ela tem uma aura, mano. Ela tem uma aura estranha. Por um momento é gostoso de jogar com ela, mas eu tenho que ficar estranho. Sei lá, velho. Ela é estranha, mano. Sei lá, eu acho que foi um desperdício ter colocado GS e Spar na Arcadia, mano. Sei lá, velho. Mais um. Que legal, hein? De alguma coisa. Nossa, eu tenho que dar uma pro Shang, velho. Comparado com o Ezio, cara. A Arcadia não teve hype... A Arcadia não teve tanto hype, assim. Na Arcadia não teve nenhum hype, mano. Nenhum. Eu acho que... Eu não sei por que isso aconteceu, mas Great Sword no geral não tem mais hype nenhum. Tipo, tá ligado? Não, mano. Até tipo os pro-player que jogam de Great Sword, eles... Tipo, estão abandonados. Sim, mano. O único que jogava ainda era a gente... Não, não era a gente não. O Hard Game Game. É, é, não. Só os dois, na real, né, mano? Ó. Segue aqui, não. Vem, não. Eu quero muito o teu próximo carretador, cara. Oi? O próximo carretador vai ser louco. Por quê? Ah, não foi. Não foi GC, mano. Por que eu fui de War Shang, velho? Eu não sei jogar... Não sei jogar de War Shang. Eu pergunto porque tem fogo da alma pra ele. É verdade, hein? Queria ter... Nossa, eu queria ter tanto os primeiros passes, velho. Primeiro passe, na minha opinião, é muito... O melhor. É, então, mano. Eu não sei, parece que os caras... Eu não sei se é o melhor porque é o melhor mesmo. Ou é o melhor porque, tipo, como a gente não pode ter mais, a gente acha que é o melhor, tá ligado? Não sei se você tem, na real. Não, não. Console, as coisas aqui, é uma casa. Mas você jogava na época do primeiro passe, já? Eu comecei na época, assim, do primeiro passe. Ah, sim. O pior é que você joga no PS4. No PS4 é mais caro ainda, velho, que no Xbox. No Xbox é caro, mas no PS4, mano, pelo amor de Deus, é sacanagem, mano. Contigo, você tem mais de 5 vezes por isso, cara. Você tem mais barato. Vaguear é... Vaguear é hack, mano. Vaguear é hack. Não pode, mano. Não morre, velho. Não morre, não. Morre lá, velho. Ah, não foi GP. Meu Deus. Caraca. É o Shang, mano. Eu vou fazer o comeback aqui. Calma aí, você vai ver. Ah, não. Aquele Spear. É porque eu não peguei Spike Ball. Ó, String Zona, velho. String Zona. Calma, calma, calma. Calma, moço. Vai, mano. É GS, mano. É só pular... Não, é só pular que GS morre, mano. Calma aí. Ou você pula ou você joga de roda. Mano. Ai, voltando a falar da... Da GS, velho. Tipo... É estranho porque parece... Ao mesmo tempo que parece que GS é... Top... 3 melhor... Melhor arma do Brawl. Parece que ela é, tipo... Uma das piores do jogo, tá ligado? Sim, eu tenho esse também. Que em vários momentos a GS parece a arma mais OP do mundo e tem um momento que... Sim, velho. Tem hora que ela não funciona. Ai! Uhum. Ah, não vale usar Maguiar, mano. Acho que começa a minha segunda sorte. Isso é... Você pula ou não conseguir a... Eu tô ligado a fruta muito, velho. Na linha doce. Vou jogar com Legend que eu sei, então. Apesar que eu sou bem ruinzinho nesse jogo. Não sei de nada muita coisa, não. Ultimamente eu tô jogando... 2 horas de Brawl por semana, tá ligado? Vou de Lores, na real, né? Literal que você tá tudo Lores. Que é massa. Ô, rapaziada. Comenta aí embaixo. O Insônia tem a voz muito parecida com a do Fanto, velho. É, mano. É muito engraçado, mano. Parece que eu tô falando com o Fanto sem estar com o Ear Happy, tá ligado? Tem muita gente que, tipo... Fala que eu tenho a voz. Vocês falaram que eu tenho a voz do Fanto e... Alguns amigos que eu já joguei falam que eu tenho a voz do Vinny Zindoso. Nunca ouvi a voz dele, velho. Senão eu poderia até confirmar isso. Nossa. Uma voz de alguém que eu... De uma maneira ruim, eu consegui imitar, tipo, é a voz da você, né? Como assim? Imita aí, imita aí. É, deixa eu... Calma aí, prepara a voz. Fala, galera. Beleza? Bem. Ficou esperando mais coisa, tá ligado? Caralho, que é beleza. Ah, mano, desculpa. A code é roubada, velho. O boneco sobe, boneco sobe. Beleza. Ó, ó. NÃO! Perdão! Perdão, mano. Polizinha roubada. Ah, mano. Fala aí, fala aí. Best Legend de Cannon. Não tem muito problema de escapar. Não tem muito problema de escapar. Acho que o Zol também tava muito bom, ativamente. Mano, não zoa não, mano. Eu não consigo... Caraca, você não só joga a Code Legend com muita defesa, velho. É um inferno te finalizar, mano. Pelo amor de Deus. Só assim que eu sou carregado. Eu sou carregado logo assim, velho. Não vale ser carregado por status do jogo, velho. Caraca, eu tô descreendendo. Não vale ser carregado por bow, não. É impossível não ser carregado por bow, velho. Os caras reclamam tanto de Rocket, mas o bow carrega. O bow joga sozinho, velho. Não é Rocket que joga sozinho. Trudin. Mano, errou Trud. Não pode ir. Eu já tropei da loja por três vezes. Trudin. NÃO! Ah, mentira! Muito bom fazer o McTag. Pensei, fui cagada, velho. Na minha tela pegou, hein. Mano, eu não sei o que foi isso, mano. Achei que o McTag ia descer mais rápido. Sabe o que eu achei? Tamo junto, hein, Sônia. Favorecendo. Quer começo, hein? Oi? Mano, eu vou ter que legendar esse vídeo inteiro, velho. Perdão, cara. É que você tá pelo celular? Tô, eu tô no celular. Então, por isso. Aí a voz falha muito pelo celular. Mano, para de fazer isso, velho. É o mais legal do... Ai, é o mais legal do... Ai, é o mais legal do... Beleza. Mano. Ah, não dá pra fazer as playzinhas aqui, dá pra fazer as playzinhas. Ai, Sônia, mano. Não sei o que você vai fazer. Ah, não é possível. Não vale, não vale tentar clipar, mano. Agora você vai perder por tentar clipar. Cipar. Mano. Nossa. Não, não. Se estiver debatindo. Mano. Vai, Sônia, velho. Eu vou perder. Eu não vou perder. Não. 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 Vou de coisa, mano. Achei o ponto fraco desse Oney, mano. Lé. Já que você sabe, tô com a Legend de... Um pouco a defesa. Tá, agora não deu pra entender nada que você falou, velho. Ah, não. Só que, tipo, tava falando de eu puxar um boneco com muita defesa e pá, eu puxar um bonequinho mais fracinho. 33. Não, vamos mesmoar o Brawl Raven mesmo, porque... Pô, você é level 33 de giro, velho. Sai fora, mano. Eu tenho um passado sombrio do qual eu não gosto de lembrar. E, Sônia, já que você aí quer ser pró... Você é pró, basicamente, mano. Desculpa. Pra mim, qualquer pessoa que tem mais elo que eu é pró já, mano. O que é isso? Você quer... Você quer ser pró e joga no PS4, velho. É... O que você acha sobre hertz? Você aí que é um console player, já que a comunidade reclama tanto de hertz aí, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ainda assim. O que é isso? Ainda assim. Como o Power Ranger tinha dito uma vez no teste do Wesley, pré-midis season, o Wesley tava, tipo, falando dos hertz, do... Mentira! Eu morri no laranja. O Wesley tava, tipo, falando dos... O que é esse lugar? Que eu sei? 144 hertz. 144 hertz. O Power Ranger só respondeu, mano. Menos papo, mais jogo. Não parece hora pra hertz. Essa parada. É, mano, pior que é... Ah, mano... Não, não... É, não tinha o que fazer, rapaziada. Não vou deixar, tipo, os hertz... Os hertz de um é melhor que o outro, pá, velho. Eu vou só jogar. Pior que é, mano. E, tipo, tem muito... Muito... Pro que, tá ligado? Começou no console, velho. Acho que o Vento é aquilo que começou no console. O Vento é uma TVzinha que tá hertz. E aí, ó, explorando em campo. O Dautau aí também, tá ligado? Sim. O Dautau é um monstro também. O console, o J3 King, o Hyper Black, um monte de medo. Até o Coco lá, aquele jogador de Thor da Europa, ele começou no console. Ah, mano, o console é entrada pra muita gente, velho. Conheci o Brawl, inclusive, com isso. Tava, tipo... Tava cansado de jogar Cuphead todo dia. Então, eu quis buscar alguma coisa na PSN pra ver se eu consigo achar ele divertido pra jogar e tal. E foi assim que eu achei a maior tristeza da minha vida. Aí foi assim que você entrou em depressão. Eu também. Ah, mano, não vai usar a giro, mano. Eu não sei jogar contra a foice. Ai. Pô, aí daqui a alguns dias vai ser a WCX, né? Vai procurar pra foto. Pior que não, hein? O Wesley Hildo cancelou. Mentira, mano. Ele falou que surgiu imprevisto, velho. E foi adiado. Verdade, rapazes. A WCX aí, em teoria, vai ser o Insônia. Aí, Didu. Tá ligado? Vai ser 2v2. E tem nomes fortes, como o D-Shit Del Town. E Sol, mano. Pra falar a verdade. Ah, só isso. Só o D-Shit. Ah, não. Vai ter o MindvHN também, mano. Ele joga também. E Sol, mano. Que eu conheço. Eu vou ser amassado, cara. Ah, mano. Tu também, mano. Vai ser a Devast. Vai ser a Gryffind. Nossa, se eu tiver segurado, velho. Pelo menos uma. Desculpa, mano. Pelo menos uma. Não pode ser tão feio assim, né, Insônia? Também não é assim. Eu sou ruim, mas também não é tonto, mano. E a G do Nassau? É a G do Nassau. O que ele falou aqui? Ele chamou a gente de ruins, mano, no chat. Concordo. Bom, então é isso, mano. Foi as 4 partidas aí. O que você tem aí pra falar, Insônia? Se inscrevam no canal do Caso do Brawl, pelo menos. Rapaziada, se inscrevam no canal do Insônia aí que ele vai criar. Eu vou criar 5, mano. Isso aí, mano. Algum dia, algum dia. Se eu pegar um PC. Tá bom. Se eu pegar um PC, eu vou cobrar. Eu vou cobrar, mano. Tá faltando. Não tem quase mais ninguém gravando Brawl. Tem que ter mais gente aí, mano. Pode cobrar, mano. Quando o dia que eu tiver um PC, vai vendo. Vai fazer o filme adoidado. Tá bom, mas os Caso do Brawl é desumido. Eu não sei se eles vão gravar com você, não. No seu canal, mano. Não se pá aqui, não. Vixe! Não, eu só expondo aqui, rapaziada. Pelos bastidores. Tá, então é isso. Valeu. Falou, rapaziada. Obrigado. Tchuradu. 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 Obrigado.